Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida nosso facebook, entre lá, curta lá é Meditando em Deus Meditando em Deus nosso facebook.com barra Meditando em Deus e hoje nós vamos ler o livro de Apocalipse continuar nosso estudo sobre Apocalipse a partir do primeiro capítulo versículo 9 Apocalipse 1, 9 ok? Com a graça de Deus vamos lá então ler a palavra de Deus João diz o seguinte Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo então aqui de novo o apóstolo Paulo se identificando Paulo não, desculpa, João se identificando como João, discípulo amado isso foi mais ou menos escrito entre o ano 90, 95 depois de Cristo segundo dizem os eruditos tradição da igreja os especialistas da palavra de Deus aproximadamente 95 depois de Cristo João, que é nosso irmão em Cristo apóstolo de Jesus companheiro na aflição diz a palavra de Deus e no reino estava na ilha chamada Pátimos ali por causa da pregação do Evangelho por causa do seu testemunho de Jesus Cristo estava ali preso mas mesmo naquela situação delicada dolorosa, dolorida Deus estava com ele Deus deu essas revelações extraordinárias contidas no livro do Apocalipse como é tremendo Deus falar conosco num momento delicado como esse nós vemos João sendo cheio do Espírito Santo e a partir do versículo 10 ele diz eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor né no dia do Senhor aqui ou é um dia específico que Deus quis escolher ou provavelmente se referindo ao domingo porque a partir da tradição da igreja cristã primitiva domingo era o dia do Senhor era o dia da celebração não era um dia sabático como é para os judeus mas era o primeiro dia da semana era o dia onde se ceiavam os irmãos se reuniam juntos e aí ele foi arrebatado pelo Espírito foi tomado pelo Espírito não para o céu mas por uma visão celestial extraordinária e a Bíblia diz que daí ele ouviu uma grande voz como de trombeta ou seja, a voz de Cristo nós vamos ver aqui a partir do versículo 11 uma voz estrondosa uma voz poderosa começa a falar com ele direcioná-lo e orientá-lo diante daquela visão maravilhosa daquele arrebatamento de sentidos arrebatamento de espírito versículo 11 a Bíblia diz que dizia eu sou o alfa e o ômega ou seja a quem está se referindo a Jesus Cristo o princípio e o fim alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego e Jesus continua dizendo o primeiro e o derradeiro o início e o fim o primeiro e o último e o que vês escreve-os num livro e envia-os às sete igrejas que estão na Ásia eram igrejas que estavam naquela região da Ásia ali onde hoje é a Turquia ali é a Grécia aquela região ali entre a Europa e o Oriente Médio quais são essas igrejas? está no versículo 11 Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia e Laodicea então todas as cidades ali daquela região onde haviam comunidades cristãs onde haviam igrejas cristãs e Deus tinha uma mensagem específica para cada uma dessas igrejas mensagens tanto de puxão de orelha quanto também de exortação em amor e palavras de motivação de perseverança na fé extraordinária que logo em seguida mais para baixo nós vamos ver essas mensagens juntos aqui no nosso estudo de Apocalipse e aí a Bíblia diz e virei-me para ver quem falava comigo e aí ele teve aquela visão gloriosa do próprio Cristo do Alfa e do Ômega do Senhor Jesus e virando-me diz no versículo 12 segunda parte vi sete castiçais de ouro nós sabemos que os castiçais era aquela peça toda de ouro forjada em ouro onde havia o óleo sagrado ali simbolizando os sete espíritos de Deus havia isso no tabernáculo na tenda da aliança no tabernáculo de Jesus no tabernáculo do templo nós vemos ali dentro do templo havia essas peças a mesa dos pães da preposição o incenso no centro à direita a mesa dos pães da preposição e à esquerda o castiçal de ouro e era tremendo cada um com símbolo extraordinário mesa da preposição os pães na presença de Deus ou seja na presença de Deus existe alimento diário eram pães que tinham que ser trocados diariamente pelos sacerdotes pães sagrados consagrados que simbolizavam o alimento que nós recebemos diariamente através da presença de Deus o pão do céu também simboliza Jesus que é o alimento para as nossas almas o incenso era um símbolo da oração da adoração ao Senhor porque a Bíblia diz que as nossas orações sobem como incenso suave na presença do Senhor e a esquerda estava o castiçal candelar castiçal de ouro nós vemos ali uma espécie de castiçal de ouro candelar onde haviam sete sete alças ali e no final delas uma espécie de recipiente ali onde se colocava o óleo o óleo um óleo específico que ficava queimando na presença do Senhor simbolizando os sete espíritos de Deus e no meio desses sete castiçais então ele teve uma visão gloriosa do filho do homem vestido até os pés de uma roupa comprida e singido pelos peitos com cinto de ouro quem era esse homem? era o próprio Jesus o filho do homem nós vemos o título aqui de Jesus o filho do homem por que filho do homem? porque com esse título filho do homem Jesus está se identificando como nosso representante representante da humanidade representante aquele que foi o nosso intercessor junto ao pai o título filho do homem fala da humanidade de Cristo como representante o nosso sacerdote o nosso intercessor o nosso mediador diante do pai ele está vestido com uma roupa comprida singido pelos peitos com um cinturão de ouro nós sabemos que esse cinturão na refésio 6 tem um símbolo de justiça de uma vida justa correta a justiça de Cristo e é tremendo isso como é maravilhoso estudarmos todos esses símbolos todos esses elementos que nós vemos aqui no apocalipse elementos reais literais mas que tem todo um simbolismo bíblico nessa figura toda gloriosa do próprio Jesus e de Jesus falando com o apóstolo João que Deus te abençoe no nome de Jesus vamos continuar essa série de estudos fique atento compartilhe semeie na vida das pessoas a palavra de Deus e que Deus te abençoe no nome de Jesus pai abençoe os nossos amados irmãos e com eles nesse dia abençoe em todos seus caminhos derrama tua graça tua glória e abençoe a eles pai que estejam preparados para a volta de Cristo santificados em honra abençoados e agraciados pelo Senhor amém